Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo do Mercado da Bola. Já vou pedindo pra você se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho aqui, pronto, já vai ficar inscrito. E clica no sininho que é importante pra ativar as notificações, beleza? Deixa o like aí, é só clicar no joinha aqui embaixo, clica no joinha, deixa esse like aí pra ajudar na divulgação, ok? Conto com o seu like. E na ação corintiana, depois de muita notícia ruim aí, entre o Corinthians, diretoria, atrito, torcida marcando protesto, enfim, uma notícia boa surge ali, o Corinthians acerta com o Jadson e aguarda pela rescisão dele na China. O Corinthians deu um grande passo para a contratação de um nome de peso pra temporada 2017. E quem pode vir é um velho conhecido do clube. O timão se acertou com o Jadson, agora o clube paulista espera e torce pela rescisão do meio campista na China para repatriá-lo e confirmar ele como reforço de peso para essa temporada. Jadson chegaria para ser o armador no meio campo do Corinthians, agora comandado por Fábio Carelli. Diretoria e comissão técnica estão no mercado em busca de um jogador para o setor. Carente desde o próprio Jadson foi negociado para o futebol chinês, no atual elenco o Corinthians conta apenas com o Rodriguinho e mesmo assim com características semelhantes às do Jadson. O Corinthians se animou com a possibilidade do retorno do Jadson e tem um acerto com ele. No entanto, agora precisa esperar por uma decisão sobre o futuro dele que será definido nos próximos dias. Bem adaptado no futebol chinês, Jadson ainda tem um ano de vínculo com o Tianjin Quanjian da China e não abre mão de receber os valores da rescisão de contrato. O Tianjin Quanjian, por sua vez, quer abrir mão de uma vaga para jogador estrangeiro no elenco e confirma a possibilidade de liberação de Jadson. No fim do ano passado, o clube chinês, que na última temporada foi promovido a elite do futebol nacional, acertou a contratação do belga Axel Witzel do Zenit da Rússia e deve investir em outros nomes de peso ainda nessa janela de transferências. Já Jadson chegou ao Corinthians no início de 2017, na troca por Alexandre Pato com o São Paulo. No 1-6, foi destaque na campanha do título brasileiro de 2015. Até agora, o clube já anunciou as contratações dos atacantes Kazin, Jô e Luíde, além dos volantes Paulo Roberto e Gabriel. O Corinthians também negocia com o zagueiro Pablo do Bordeaux da França e com o volante Felipe Bastos, de um clube do Emirados Árabes. Se você gostou da notícia na ação corintiana, deixa aquele like, sapeca o like aí, vamos bombar de like aí, para quanto mais like tiver, mais vídeos, eu trazer do seu time do coração. Aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2, eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, tchau, tchau. Gleito Rodrigues do canal Gleito2, eu vou ficando por aí, galera, até a próxima, tchau. Gleito Rodrigues do canal Gleito2, eu vou ficando por aí, galera, até a próxima, tchau.